E aí galera? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, os destaques da semana aqui em Tik Tok Vamos ver quais são os melhores, petenda? Eu acho que assim, a gente devia fazer os melhores kawais da semana Isso, a gente teve essa ideia de fazer os melhores kawais Mano, vocês querem isso? Deixa nos comentários Só que eu acho que a gente tem que fazer Um buraco mais embaixo Eu queria ser um domingo, mas um domingo eu não posso ser Porque domingo é dia de fantástico Mas fantástico mesmo seria estar com você Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu Momento como quando está novinha Não tem como Mas assim, eu vou só falar uma coisa Os Tik Toks assim, rapaziada Que não cresceu no Tik Tok, não cresceu mais Porque a galera tá muito boa Tá muito boa Boa Gente, a faca é boa É uma banana O cara perdeu 60% da banana cortando ela daquele jeito É, isso daqui é daquele canal, né? 5 Minutos Craft 5 Minutos Craft Hack Life, Hack Life Não tem como Uma pergunta pra entrar no céu Qual o cantor favorito? Meu cantor favorito é espetacular O Lee 5 Minutos Craft 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 6 Minutos Craft 6 Minutos Craft 6 Minutos Craft 6 Minutos Craft 7 Minutos Craft 7 Minutos Craft 7 Minutos Craft esse cara aqui é muito bom, eu tava assim com esse tiktok muito bom esse cara é bom esse cara é bom isso aí também as crianças que mandam, rapaziada, as crianças que mandam faz com duzentas gramas então cara, eu vou querer duzentas gramas de mussarela, se tiver aí também duzentos duzentos isso aqui é aquele pai que não gosta duzentos foi mal, meu pai perturbando aqui vão ser duzentos gramas de mussarela, duzentos gramas de mortandela se tu tiver aí também que porra faz presunto então Paulinho, faz presunto que meu pai não quer mortandela não mano, faz presunto mano, é muito bom é muito bom velho olha o tamanho desse oh não olha esse guarda-roupa olha esse guarda-roupa olha o tamanho, meu amor, que tiktitinho vai passear, ele vai passear ele vai passear oh meu deus do céu nossa que elevador bonito mas ele parece uma... uma cabrinha que coisa mais linda eu quando lembro que to respirando e não consigo voltar para respiração automática oh não não é só esquecer que aí você volta para o automático né já esqueci aconteceu comigo, aconteceu comigo desligou minha respiração automática não esqueci não é o fim filha, vamos faz comigo ó devagar ó você esqueceu também? você esqueceu também? ai mamãe e agora? e agora? e agora? e agora a chat e agora a chat como que volta a inspiração automática? oh meu deus eu não consigo voltar professores durante a organização de trabalho desculpa gente qual tema? revolução francesa ah desculpa atrapalhar a apresentação mas eu vou lá profundo com os colegas de vocês para assistir melhor tá? rapidinho espera só um pouquinho ah essa menina aqui imitou professora né? é será que ela é professora? eu acho que ela deve ser professora ela tem jeito de professora é muito boa nossa mas imagina se tem uma professora famosa no tiktok mano imagina você pandemia volta as aulas sua professora tem milhões no tiktok e ela fica tirando sarro dos outros professores imagina imagina quando volta depois já tinha comentado na outra aula quando o gás carbônico passa pela planta passa e ai solta o exatamente nióbio quando nunca mais vou sentar aqui na minha aula nunca mais eu posso sentar aqui na minha cadeira mas o meu salário vai cair no outro mês pode até ser pouco mas vai cair vai 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 miguel vai matemática é fácil vai qual é o x qual que é o x ali? descobre a porra do x tudo bem sou profissional de vocês diferente daquele lá eu sou mais tranquilo tá ligado você churrou? vocês churram? eu pego vocês tá me ouvindo? eu pego vocês eu vou descobrir se eu pegar um de vocês de gracinha com a minha mulher de novo eu pego Que a gente já tinha comentado na outra aula Mas gente Mas gente Amiga, você conhece a Lari? Lari? Acho que não Por quê? Não, porque eu fiquei sabendo de um bafão dela Eu lembro, eu lembro Eu lembro O que foi? Conta Mas você nem conhece Coloca essa merda Não importa de quem ia ser a fofoca Eu quero saber Amiga, você conhece a Lari? Nem conhece a pessoa Mas a fofoca tem que estar em dia Nem conhece a pessoa No meu feriado Força em inglês I love you, I love you, I love you DJ Lucas What about another place And my house are into my life Caramba, eu canto é bem vapa Vapo, vapo, vapo Caramba, é bom mesmo, hein? Imagina a Ariana Grande cantando E aí, Felipe Tranquilo, pai Estou cansado Dá sentada aqui Dá sentada Dá, tá aí Toma ali E aí, vocês caras Estão dando nas costas da peste Estão me encostando nessa madeira aqui Toma ali E aí, mano Deixa eu abrir pra ti Mano, o pior é que quando eu junto mão de homem é só assim, né? Nossa senhora Ai, aí os héteros Nossa, que bonitos os vestidos Vem, 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 vem Vem, fudiano Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem O que é isso? Que da hora From Rússia Tá Meu Deus Não vê até de novo Mano, olha esse cacho Não Não, não Não, não Não mexe na minha comida Seja lá o nosso que eu pedi, moleque Seja lá o nosso que eu pedi Muito bom dar like Mano, ele casinha é bom Muito bom Ele casinha é muito bom Marcello 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 What do you mean? What do you mean? This is how you hold the pistol Alberto Marcello 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 Eu acho que todo TikTok da semana eu tive a ter esse vídeo, porque é muito bom. É muito bom. Isso daqui é artesanato, sou eu que faço tudo. E como é que você começou esse seu... Bom, eu fazia parte de uma comunidade no Orkut chamada Nada Der Certo Viro Hip. E o que eu queria, assim, pra mim, era influencer de Orkut. Então, certo, né? Claro, o Marcos Zuckerberg acabou com o meu sonho. Outro sonho era ser uma noblista competitiva. Eu fui até pra Europa, sei lá, do esporte, falaram que o esporte não fazia sentido, que não era um esporte de verdade, que era tudo inventado. Eu falei, eu vou honrar aquilo que eu preste pra 130 mil pessoas lá no Orkut. Pirei isso. Fala, amigo, interessou alguma coisa? Você fez tudo isso com o c... Como assim? Artesanais. Ah, entendi. Tá bom, entendi. Que amizade fez tudo isso com o c... Aí terminou o vídeo, meu rapaziado. Um beijão a todos. Fiquem com Deus. Um beijo, vídeo. A live continua. Valeu, rapaziado.